Viver e não ter a vergonha de dizer que é pobre Porque faz teatro e vai morar embaixo de uma ponte Olá, eu sou o Gengis Capereira do Books Forminal E hoje eu vim aqui fazer a tag Faculdade Bom, ninguém me indicou, ninguém me tagueou Mas o canal, que eu não sei como é o nome da pessoa Mas o canal Não Acredito em Príncipes Comentou num vídeo que queria que eu falasse um pouco sobre a faculdade E eu já tinha visto essa tag no canal da Drica Do Lustre do Castelo Lustre do Castelo? Lustre do Castelo Desculpa, eu sou o péssimo nome, mas beijo, Drica E eu vou deixar aqui embaixo os créditos e etc De quem criou o vídeo da Drica e etc E eu já estava há um tempo também querendo falar sobre a faculdade E eu falo alguma coisinha solta em alguns vídeos Então esse vídeo é todas as perguntas sobre a faculdade São 15 perguntas, então vamos começar 1. Qual o seu curso de graduação? Bom, eu faço teatro e licenciatura Que é para dar aula Quantos períodos ele tem e qual você está? Períodos eu chamo de semestre Ele tem 8 semestres, 4 anos E eu estou no terceiro semestre e estou no segundo ano 3. Por que você escolheu esse curso? Porque eu acho que eu só sirvo para isso Não sirvo para mais nada, Lady Eu só sirvo para isso mesmo Se eu sou bom em alguma coisa É nisso Então Eu passei por várias outras coisas Passei não Quis fazer várias outras coisas Mas quando eu pisei no palco Que é isso que eu quero fazer E aí quando eu descobri que eu podia ser ator E dar aula de teatro Juntou duas coisas que eu amo E... Enfim, eu escolhi licenciatura Claro, na minha cidade só tem opção de licenciatura Então... Eu teria que ir para outra cidade Mas foi muito conveniente Porque eu não escolhi só porque não tinha outra opção É porque eu realmente queria fazer licenciatura Senão aí eu ia para outra cidade Então o sucesso é de bacharel 4. Antes de escolher esse curso Você pesquisou sobre o mercado de trabalho E o piso salarial Não Não pesquisei Porque eu sei que ator ganha pouco mesmo O professor ganha pouco mesmo Não cheguei a pesquisar Para o mercado de trabalho Até porque eu não entrei para a faculdade Por causa do mercado de trabalho Eu entrei para a faculdade porque eu gosto E porque eu quero viver disso Independente se eu vou ganhar 10 reais ou mil É bom ganhar mil, né? Vou consertar no grande aqui Vou consertar no grande Mas enfim Eu faço isso porque eu amo mesmo Até porque ninguém faz teatro Por causa de dinheiro, né? Se você faz teatro Atua Para ganhar dinheiro Muda de área 5. Como foi seu primeiro dia de aula E tem alguma dica para os calouros? Bom A minha faculdade No ano que eu entrei Enfrentou por vários problemas Muitos problemas de infraestrutura Logo na Sei lá Na segunda ou terceira semana Ocorreu Uma ocupação Numa das áreas da faculdade Que era o tablado Porque os bombeiros ameaçaram Intereditar Porque precisava fazer algumas reformas E a reitoria não queria fazer essas reformas Então nós ocupamos Para essas reformas acontecerem E a gente não perder as aulas Enfim Não fui Não fomos super recebidos Porque Claro, não foi culpa das pessoas Do meu curso Dos professores Que são pessoas maravilhosas Dos meus literandos e tal Foi culpa da reitoria Que não fez Enfim Não Não tive a melhor recepção do mundo Porque a gente estava Com esses problemas E se eu tenho alguma dica Para os calouros De teatro É Interaja Ah, não sei Não sei se eu tenho uma dica Assim Se eu tenho uma dica É vá com calma A dica é vá com calma Porque Eu me incluo nessa A gente Quer sempre passar uma boa impressão De que Sei lá Nós lemos muito Ou estudei tal coisa Ou conheço tal coisa Vá com calma Tá Não precisa dizer que você leu Tal coisa Porque eu fiz isso Não causa boa impressão não Vá com calma Conheça o seu terreno Conheça as pessoas Faça amizade com todo mundo E tal Seis Sobre seu TCC Já começou a fazer Que tema pretende abordar Bom Eu estou no terceiro semestre Então não comecei a fazer Mas eu sei mais ou menos Que eu quero abordar Eu quero fazer alguma coisa Com teatro musical Só não sei o que Com teatro musical Não sei se fazer com história Com teatro musical Se fazer com teatro musical contemporâneo Não sei Alguma coisa Vai ter musical no mês Pode ter certeza Vai ter musical Mas o que especificamente Eu não sei Sete Vocês consideram um bom aluno? Depende do que você considera um bom aluno Se você está falando um bom aluno De boas notas Mais ou menos Não tiro notas ruins Nunca reprovei nenhuma cadeira Até porque eu só fiz dois semestres Nunca fiquei de exame Então Ok Tirei um Dez Só Mas a minha média Minha nota mais baixa Foi Sete Vírgula nove Nesses dois semestres Então eu acho que eu sou um bom aluno Né? Eu acho que eu sou um bom aluno E se for considerar por comportamento Também Não sou um aluno mais quieto Né? Porque teatro a gente gosta de falar Mas eu acho que sim Considerando por notas Sou um bom aluno Oito Você está 100% satisfeito com o curso que escolheu? Sim Com certeza Eu gosto muito do meu curso Não pretendo mudar de jeito nenhum Não pretendo fazer qualquer outra área Que não seja teatro Eu gosto muito de literatura e tal Mas Todas as outras áreas de fotografia Mas O que eu quero fazer viver D É de teatro Então eu gosto muito Muito Estou 100% satisfeito Nove O seu curso tem algum material específico Tipo Estetoscópio Ou calculadora científica Claro A gente usa muito calculadora de ciência Não sei o que a gente tem com material específico Porque é nu Nua é o material A pessoa ficar nua É o material específico do teatro Brincadeira gente Ninguém As pessoas acham que Ai precisa ficar pelado Não Ninguém vai te obrigar a ficar pelado Se te obrigarem você fazer um barraco Tá Porque Sei lá A gente Pelo menos Eu E Eu acredito que as pessoas na minha volta Lá na faculdade Também professores e tal Eu te acredito Você faz o que você quiser E tem muita diversidade na minha faculdade Tem preto Tem branco Tem Amarelo Tem gay Tem lésbica Tem trans Tem evangélico Tem católico Tem umbandista Tem budista Tem ateu Tem Tudo 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 Que é tipo de gente Na minha faculdade Todos os tipos de gente Tem na minha faculdade Todo mundo se respeita muito Tem muito respeito No meu curso Não tô falando na UFPEL Que é a minha faculdade No meu curso Então Eu gostaria que Eu mudei de assunto totalmente Tinha algum material específico Eu comecei a falar sobre respeito Mas enfim Não Não tem nenhum material específico A gente não tem nada Que nos diferencie Assim Na sua faculdade teve trote Como foi? Sim Foi o que eu considero O melhor trote da vida Os nossos veteranos Nos maquiaram Nós os maquiamos E nós fomos pra rua Fazer jogos de improvisação E performar E cantar Dançar Atuar Fizemos jogos E foi assim que nós pedimos dinheiro Maquiados E foi muito 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 Legal Foi uma experiência muito legal E nós temos isso com os nossos bichos A gente não chama de calor A gente chama de bicho E foi muito legal E a gente não tem essa coisa de Maltratar os calouros E Que nem tem um ditado que Bicho é lixo E veterano é soberano A gente discorda totalmente disso A gente não tem humilhação Não tem piadinha A gente se junta E foi muito legal Não tem as coisas de Feder e jogar farinha Ovo De pintar Não Não tem nada disso Foi muito legal E a gente É uma maneira legal Porque a gente Usa a nossa arte Pra poder fazer esse troque Sem humilhação Sem E a gente participa também Os nossos veteranos Não participaram tanto Mas estavam sempre ali com a gente Mas a gente Esse ano A gente se pintou junto E fomos pedir dinheiro junto com ele Sabe Não tinha uma hierarquia O que foi muito legal 11 Seu curso tem muita matemática Se tivesse matemática Eu simplesmente Não seria meu curso Acho que já começa por aí 12 Geralmente na faculdade Existe o ciclo natural de existência Que a turma começa com 70 alunos E termina com 20 Isso acontece na sua? Muito 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 Porque geralmente Teatro Ou as pessoas entram por segunda opção Que geralmente Ou querem jornalismo Alguma coisa assim E aí Ah não consegui passar Vou pro teatro Ou as pessoas acham Que vão entrar E vão ter carteirinha assinada Na Globo Ou sei lá Ou tem gente que tá ali Porque eu não sei O que que tá fazendo ali Então tem muita desistência Na minha turma Entraram 40 E agora deve ter Sei lá 15 E os calouros agora Entraram sei lá 50 E já tem um monte de gente saindo E imagina Ano que vem Não vai ter nem metade Acho que teatro É um discurso Que mais saem Pessoas Tem muita desistência Assim Porque as pessoas notam Que às vezes Não é aquilo que elas queriam Ou Tem muita gente Que A minha faculdade Tem muita gente Vem muita gente Do Rio de Janeiro Vem muita gente De São Paulo A maioria da minha turma São pessoas de São Paulo Então tem muita gente Que às vezes Sente saudade de casa Não consegue ficar muito tempo E volta Enfim Tem vários Vários motivos E tem muita desistência 13 Quais dicas você tem Para dar para as pessoas Que estão fazendo Que querem começar A fazer o mesmo curso Que você Não comece Tá Pense bem Eu apoio Acho que Quem quer fazer teatro Faça Mas pense bem Antes de De fazer Veja os prós e os contras Veja se você realmente Quer fazer isso Não vale mais a pena Fazer um curso Assim Tipo De interpretação Não necessariamente Uma faculdade Porque para entrar na faculdade Você tem que gostar Muito de ler Você tem que Realmente curtir Essa vida acadêmica De escrever muito E ler muito E estar sempre Interado nos assuntos Ainda mais Falando isso Para o meu curso De licenciatura Não sei como é Que é o bacharel Então Veja se você Realmente é isso Que você quer Tá Porque Enfim Eu acho que Você tem que experimentar Se você entrar E não gostou Pode sair também Ninguém vai Pedrejar você Mas enfim Aventure-se Eu acho que é isso Que eu tenho para falar Aventure-se 14 Já ficou em DP Ou possui algum método Diferente de estudo Eu imagino que DP Seja exame Como eu já falei Não Nunca fiquei em exame E eu não tenho Eu não tenho um método Diferente de estudo Eu pego o que tem Para ler E leio Não tenho nenhum método De gravar minha voz Ou enfim Cantar Etc Eu leio Leio o que tem para ler Leio mais de uma vez Leio dez vezes Slides E livros E o que tem para ler Não Eu não tenho nenhum método Milagroso de estudo Não Eu leio Leio o que tem para ler E é isso aí E me dou bem Não tenho E a quinze E o último É fácil um breve resumo Do seu curso Para quem está Interessado em fazê-lo Bom Teatro e licenciatura Vai lhe dar o suporte Para ser um ator Ou atriz Ou um professor Ou professora Pelo menos no meu curso Com as cadeiras Que eu tenho de interpretação Encenação E montagem teatral Que são cadeiras práticas Improvisação Dá para tirar o DRT Que eu registo profissional Pelo menos no meu curso Da UFPEL Da minha faculdade Então eu posso Sim ser ator profissional E ser professor Nós temos cadeiras De pedagogia E tem As cadeiras De pedagogia Do teatro E É isso Eu Acho que para você Fazer teatro e licenciatura Você tem que gostar muito De ler E você tem que gostar muito De trabalhar com Tudo que é tipo de gente Eu não sei muito O que falar do meu curso É isso Eu gosto muito Eu amo o meu curso Eu tenho professores maravilhosos Eu tenho colegas Que eu amo E Que eu brigo toda hora E que me desentendo Mas são pessoas que eu amo E é isso Eu acho que Se você quer fazer Na sua cidade Enfim Se você vai vir para a minha cidade Sei lá Pesquise antes Pesquise Faça que nem eu fiz Pesquise todo o currículo Do seu curso Olhe o que cada cadeira Olha o que cada cadeira Trata e tal E se você se identifica Com todas E Porque Eu já deixei de fazer curso Porque eu não identificava Com uma cadeira Enfim E é isso Venha para o mundo Do teatro Mas se você Quer ir para o mundo do teatro Só para ser famoso Não venha Tá Tchau Não quero você É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tag E eu gostei muito De fazer ela Deixa o seu joinha Se você gostou Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito É só dar um Tchum Inscrever-se Bem-vindo ao mundo de inscrito Olha que legal Se você tem alguma pergunta Sobre a minha faculdade Deixe aí embaixo E se surgirem muitas perguntas É capaz de eu fazer Um segundo vídeo Respondendo essas perguntas E se forem poucas Eu respondo nos comentários mesmo A pergunta de hoje é Qual curso você faz Se você está na faculdade Se você não está na faculdade Qual curso você quer fazer E se você está Você já Se você está na faculdade Por que você quer fazer esse curso Se você não está Por que você quer fazer esse curso Enfim Fale um pouquinho também Faça um breve resuminho Do seu curso aí Se você gosta Prós e contras e tal É isso Um beijo para todo mundo Até mais Tchau, tchau